Legendas por TIAGO ANDERSON 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 So, in Versoilles, the local Girl Scouts group make cookies to raise money for a new shed to hold their meetings in. But they laced them with drugs. It begins with a professional organized gang stealing a bank and the cops will try to catch this entire gang. It's going to be an action comedy and it's basically going to be a big parody out of spy movies such as spy case or larger things. In the community, they're all very good at their job and very serious and great spies. Except for this one little group that is completely hopeless. Music 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 Vamos lá, boss? Sim. Eu acho que nós somos gatos. Gatos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Basil. O que você está fazendo aqui? Ele é o vilão. Ele é você. Ele é você. Vamos lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Vamos 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 lá. Eu sabia que você era. O que você quer? Eu quero mais. Eu quero mais informações. Eu não vou te dar uma informação. Eu não vou te dar uma informação. Eu não vou te dar uma informação. E se eles vão te dar uma informação. Não vai você ganhar isso. Não vai. Você vai ser assim. A Queen. A Queen tem sido stolen. A Team vai ter um ano atrás. E isso vai ser utilizado aqui. Nós prefveremos onde está. Não sabemos quem estáia. Mas não truou, mas vem ter isso. Takeino. That vai ser feito! Encerados em! A MISSION para você. A Queen de joros se estáione corvaluta. E alungista vai saber. Conceceáblo! Quando você não vai ter maisеção aconteceu! Eu vou te perguntar mais uma vez. O que você sabe? O que é isso? O que é isso? A marca, a 1, a 1. A 1. A 2. A 2. A 2. A 4. A 4. This is behind because I like being more technical. How have you enjoyed your week so far? Ah, fairly good. It's been fun. It's been awesome. There's a lot of friendly people. We are last kind of rised there it's only clawing behind the camera. e gostaríamos de aprender mais atrás da câmera e também este é meu 4º ano e este é meu 3º ano então eu queria mudar isso foi muito divertido fiz muitas coisas e aprendi outras coisas também sim, foi ótimo você está gostando dessa semana? sim, especialmente a parte do filme e a ver como o filme foi feito para a frente, para a frente, para a frente para a frente a parte do filme e a parte do filme e a parte do filme a parte do filme e a parte do filme e a parte do filme e agora que o filme foi feito por conta do filme podemos fazer com a dúvida, o que queríamos finalmente eu estou pegando o filme se você não chegaria nada a mim a parte do filme e como funciona se você gostar de ver como o filme é feito é muito bom ver como o filme é feito como o filme é feito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Action! Cut! Hello! I need help! One, two, three. Okay, ready? Lose it! Back and down, okay? We did it! Yay! High five! I personally prefer all the technique stuff because it's like something new but I quite enjoy acting too. I like the acting part where you can go running in the forest and doing really exciting badass stuff. Yeah, me too, but I really like the text stuff as well, like filming with the camera and everything. Personally, I thought acting was the most fun part, however the tech part was a lot more interesting. And in my opinion, the reason 18 was so great was because we all wore fedoras. Yes, definitely. Fedoras for life. Yeah. But you don't think I know what you've done. It's fun. Yeah, it's great. I think that you're welcome. What?! Oh my god! Oh my god! Well, the acting was pretty fun but I like doing the sound a lot more. I like both. I prefer acting because there's a lot more movement and, you know, I like the fact that you walk in and you get to be whoever you want to be. I mean, you walk on set and you're not... You're not Emily! I'm not Emily anymore, I'm whatever the character's called. I found it difficult to compare because in a way, acting was really fun to be able to be someone else and just express like how you feel the character should be and have lines to say and it's going to be fun. But in a way, the techie stuff is new stuff to learn and see how it works behind the scenes. So yeah, both were great. I really enjoyed this week because I got to play the lead role which is Jane Blonde and it was really, really fun. Yeah, I was the villain. I was double agent and they had to change my voice sometimes. I would really recommend this week because we get to do really everything in the movie. We get to try everything in the movie. We can act, we can direct, we can do with sound, we can do whatever we want. They let us do whatever we want. And you get to meet really, really nice new people and it's all overall just really fun. Yeah. Leroy Jenkins Leroy Jenkins It's a wrap! Someone shot it. Yeah!